O achismo tá muito bom, muito bom, bombando demais. Foi uma maneira que você teve de se diferenciar dos outros podcasts também, né? Foi, foi. Que é uma coisa mais no tema do que na pessoa, porque depender da pessoa é foda. Não, a gente tava falando, o que eu tava falando sobre o cortes e tal, eu ia falar assim que você ainda não entrevistou, eu acho que é o ser mais difícil de entrevistar, que é o jogador de futebol em atividade. O aposentado, ele tá gordo, tipo vampeta, tá inchado, ele fala, transava com oito, aí fode o Ronaldo, que aí o Ronaldo tem que vir e responder. Agora você vai pegar, sei lá, o Vinícius Júnior, que joga no Real Madrid, ele senta aqui, em seis minutos você já falou tudo. E não tem o que falar. Você fez duas horas de conversa em seis minutos com o cara. É, você fala, aí cara, você tá indo pro Barcelona, como é que é essa emoção? É grande, acabou, é isso e acabou. Mas você já teve isso de entrevistar jogador de futebol? Já, entrevistei na época que eu fazia o Zona Mista com o Andreoli, a gente, eu nunca me esqueço, a gente entrevistou esse Vinícius Júnior, até falei ele, porque cara, foi uma entrevista muito... Minha menor ideia do que é Vinícius Júnior. É um jogador, ele joga no Real Madrid, tá jogando na seleção, é um cara que vai ser o novo craque aí, ele joga pra caralho. Ele tava no Flamengo na época, aí eu fui entrevistar ele, é muito triste, tadinho, porque ele é um cara... O que é um jogador de futebol? Ele é um cara que ele nasceu, tiraram ele, é tipo um bezerro, tiram ele da casa, jogam ele dentro de uma pressão fodida, e tem um cara chamado Álvaro, que comanda o que ele fala. E aí, você tá feliz e ele olha pro cara, tô... É assim a vida do cara, então ele não tem resposta, então é muito ruim entrevistar um jogador de futebol. É o mais difícil. É difícil assim, porque obviamente a gente vive aí num país de terceiro mundo, mas nos Estados Unidos o esporte, o crescimento dos atletas tá ligado ao estudo. Então assim, por exemplo, o jogador de basquete, ele só pode jogar o universitário se ele tiver nota. Eu tive, na minha universidade, que eu joguei durante um pequeno tempo, teve um craque, ficou de fora alguns jogos, porque ele foi mal em biologia. Muito bom. Imagina o Kobe Bryant. Kobe Bryant não pode jogar porque ele foi mal em desenho industrial. É isso. Caralho, mas eu não sei fazer a merda do desenho. Tem muitos caras que saem da universidade e vão direto pro profissional, porque ele fala, cara, na boa, você não vai sobreviver na universidade. Porque você não tem condições de entender o que tá acontecendo. Então, por exemplo, a estrada do cara, às vezes, ela tá ligada ao conhecimento. Então, por exemplo, o cara, às vezes, não tem condições de sair do colégio, da escola ali de segundo ano, de segundo grau, direto pro profissional. Então, ele também não tem condições de ir pro colégio, porque ele é uma topeira. Sim, não tem recurso. Aí ele tem que fazer o Junior College, que é uma liga inferior. Então, o cara não tem a exposição que os jogadores do colégio têm. Para ir pra um draft. Isso. Então, assim, aí quando os caras vão entrevistar os jogadores de basquete, mesmo sentar com os caras, os caras, quando querem, né? Imagina, os caras vão falar, não sei se você sabe, a capital da Eritréia. É muito foda. Tem cara estudante, maior parte deles são formados. Muitos deles também são formados com empurrão pra caralho. Eu jogava basquete, os caras me davam 10 em tudo. Entendi, entendi, mas assim, necessariamente, existem jogadores que saíram do basquete porque eles não eram inteligentes. O cara teve que sair do college, porque o cara é uma topeira, mas o cara seria um novo LeBron James da vida? Tem talentos desperdiçados, porém, por causa da inteligência? Não, eu acho que a pressão pra esse cara render na escola pode enlouquecer a cabeça do sujeito e foder a cabeça do cara. Isso pode. Porque ele tem que estar ligado ao estudo. Mas se o cara é fudido mesmo, então aí é o LeBron James, o cara vai pro draft e aí ele lá, ele apara. Ele joga uns campeonatinhos paralelos, o cara fala assim, cara, é um monstro. Mas imagina aqui no Brasil ter que parar o Neymar pra ele fazer a São Judas. Neymar, sociologia Neymar. Neymar, você tá indo bem pra caralho, seis gols ontem. Neymar, o mito da caverna de Maquiavela. O Neymar, caralho. Tem que saber. Umas gostosas de sair esperando ele sair da prova. Puta que pariu. Como é que foi a prova? Vem com o pai. É outra coisa, isso que é maravilhoso. O pai tá on. As respostas dele é tudo isso. Vem com o pai. O que disse Dom Pedro? É nóis. É nóis. O pai tá on. Medina. Nada a ver a vida do cara.